Oi galera do canal, há quanto tempo gente, gente, pensa o frio que tá aqui em São Paulo, caraca gente, se você não se inscreveu no canal, se inscreve já agora, nesse momento, entendeu? Gente, nossa, faz muito tempo que eu não gravo vídeo, eu vou fazer um vídeo simples, falando não muita coisa, tá? Eu vou falar um pouco do frio, gente, nossa, por que tem gente que gosta de frio, gente? Me fala. Gente, frio é uma coisa tão ruim, tão escrota, que eu vou falar pra vocês, gente, eu fiquei, sério, eu fiquei dias e dias, tipo, dias não, dias e dias não, eu fiquei, tipo, acho que uns 3 ou 2 dias com a cendosite atacada, né, mas agora eu estou melhor, mas mesmo assim, gente, meu nariz tá meio, não sei, já sabe, tá meio, assim, meio escorrendo, sabe, esse tempo de São Paulo é muito doido. Gente, quem gosta de frio é meio doido da cabeça, meio doido não, a pessoa é totalmente doida, totalmente biruta, né, da cabeça pra gostar de frio, gente, que pelo amor de Deus, gente, o frio não dá pra fazer porcaria nenhuma, nada, 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 eu tô faltando mais na academia do que indo, gente. Gente, nossa, é horrível, frio é uma coisa muito ruim, gente, muito escrota, e por que tem gente que gosta de frio? Me explica, gente, frio é uma coisa muito horrível, muito horrível mesmo, sério. Pra você que não me seguiu ainda, me segue lá no Instagram, arroba rafimoura25, que eu mudei no Instagram, ainda uso o arroba rafimoura24, mas o Instagram, né, frescou com a minha cara, e eles não me desbloquearam ainda, gente. Gente, eu estou triste também, porque meu celular ontem caiu no chão, o celular agora que eu estou gravando, mas assim, dá pra gravar, dá pra mexer. Mas mesmo assim, eu estou triste, porque a tela dele tá toda rachada embaixo, e dá vontade de jogar a película na cara daquela mulher, dá vontade de enfiar a película, essa película que eu comprei, que é pior do que a outra que eu tava antes, mas faz tempo isso, né, o celular quebrou logo agora a tela, tá de enfiar aquela película no meio do orifício dela, bufante dela, entendeu? Porque ela frescou com a minha cara, gente. Gente, eu estou revoltado com tanta coisa que, gente, sério, eu vim gravar esse vídeo porque eu tava com vontade de gravar vídeo, que faz tempo que eu não apareço aqui no canal, eu dei meu ar da graça pra, né, pra... Porque eu acho que muita gente tava sentindo falta, minha falta, mas muita gente eu acho que nem tava sentindo, porque eu acho que eu não sei se eu faço falta nesse canal, entendeu? Eu tenho muitos vídeos, mas assim, gente, é, né, eu quero gravar mais, eu quero tentar gravar mais vídeos. Eu tô enrolando pra falar, gente, não sei o que tá acontecendo. Enfim, aí me segue lá no Instagram, me segue aqui no canal, se inscreve no canal, gente, ativa o sininho, pra você ficar com todas as novidades do canal, vê os vídeos antigos também, tá, gente? Pra me ajudar muito também, que nós estamos a 400 inscritos ainda, né, porque eu não gravo vídeo de todo dia. E eu vou tentar ainda gravar um vídeo, né, mas eu vou tentar postar esse vídeo amanhã, e eu vou tentar fazer o vlog eu indo pra academia amanhã também, né? Só que eu acho que da academia, se eu gravar amanhã, eu vou postar ele amanhã mesmo. Gente, eu tô tão feliz, mega feliz, porque eu vou ficar três dias em casa, eu vou ficar domingo, segunda e terça. Gente, eu fiquei muito, muito feliz, eu acho que eu vou postar vídeo nesses dias que eu ficar em casa. Sério, gente, eu tô muito feliz, sério, sério mesmo. Gente, eu tô aqui conversando, falando de tudo, entendeu? Porque não tem nada pra fazer, tipo, não tem nada pra gravar, tipo, não tem tema nenhum pra gravar, entendeu? Eu quero gravar vídeos dos youtubers que eu gosto e falando sobre eles, entendeu? Gente, comente aqui vídeos pra mim gravar, entendeu? E é isso aí, gente. Gente, eu vou tentar também comprar um celular novo, vou tentar, entendeu? Não que esse celular esteja ruim, eu vou arrumar esse, entendeu? Aí vou demorar um pouquinho, né? Porque ficar sem celular também é a pior coisa, vai demorar um pouco pra mim ficar sem celular também. Eu acho que vou ficar uns dias sem celular, na verdade, porque isso manda arrumar, né? E é isso aí, gente. Esse foi o meu papo de hoje, meu papo de hoje. Gente, eu acho que eu tô meio, assim, biruta hoje, porque eu tô falando de tudo, sei lá, o que aconteceu comigo. Isso aí, gente. Se inscreve aí no canal, beleza, galera? Até a próxima e tchau.